Eu sou Camille Vieira, sou engenheira florestal e atuo na Iniciativa Estratégica Inovação e Bioeconomia no IDESAM. Essa área de atuação é importante para o IDESAM porque nós buscamos fortalecer a bioeconomia na região amazônica com a conexão entre empresas que desejam investir em bioeconomia e projetos inovadores propostos por startups, instituições de ciência, tecnologia e inovação. Nós fazemos isso por meio do Programa Prioritário de Bioeconomia, que é uma política pública instituída pelo Ministério da Economia com o objetivo de trazer essa nova modalidade de investimento para empresas do polo industrial de Manaus. Nós também realizamos estudos diagnósticos de gargalos de cadeias produtivas amazônicas com o objetivo de lançar chamadas públicas às chamadas elos da Amazônia e reconhecer e incentivar projetos inovadores nessa temática de bioeconomia. A minha ação gera impacto na Amazônia.